Vamos lá minha coisa linda, bora de maquiagem, senhora! Tô numa makezinha aqui, usando produtinhos, Avon Colortrend Até porque eu não venho com vídeo só com Colortrend, né? Sempre venho com Avon, mas só Colortrend, faz um tempinho que eu não venho E bora começar, deixa o like, se inscreve nesse canal se você é avonzeira Se você gosta de vídeos da Avon, principalmente de makes com Avon Que são makes aí super fácil de acesso, fácil de encontrar, baratinho Então se inscreve, fica por aqui e bora pra essa maquiagem Minha pele, eu passei hoje um pouquinho dessa água micelar aqui, ó Antes de começar a trabalhar o rosto, né? Vou tá passando agora um primerzinho, esse daqui, ó, multi Também da Colortrend, né? Óbvio, hoje tudo é da Colortrend Que coisa linda! Comentem aqui embaixo tipos de vídeos com Avon que vocês querem, tá? Que eu faço assim pra vocês essa semana Tô precisando de sugestões com videozinhos da Avon Então comenta aqui embaixo se vocês querem ver por aqui Nossa caixa tá chegando também, nova campanha já chega, essa semana já chega Mas comenta aqui embaixo o que vocês querem ver da Avon Tá bom, minha amiga? Ó, passei o primerzinho Vou esperar sentar um pouco Enquanto isso, falando da base que nós vamos usar hoje Vamos voltar a usar a Matte Real Faz tempo que eu não uso ela, né, amigas? Depois que chegou essa bastão aqui, ó Deixei um pouquinho de lado, confesso A Matte Real que nós vamos usar A cor hoje é castanho, tá? Em todo o rosto Tô espleta aqui no pincel Passando com o pincel da Avon Também é o pincel Kabuki, que eu adoro Deixa eu dar uma chacoalhida Esse daqui é o castanho, tá, amigas? Essa base aqui chama castanho Eu tenho também a marrom escuro, mas a castanho Como eu não tô pegando só Ela fica melhor na minha pele do que a marrom escuro Mas eu tenho as duas Quando eu tô bronzeada, eu uso o marrom escuro Ó, vou colocar um tantinho bom assim, ó E vou espalhar por todo o rosto, minha amiga A senhora Então, simbora Vou dar umas espalhadinhas assim, ó E depois vim só Agora, esfumando Com as minhas, já apliquei Essa base, gente Ela é tão sequinha Eu gosto muito dela, tá? A Adol É um dos melhores produtos da Cable Trend Na minha opinião E ela já secou Ela já tá seca Aí eu como a castanha Dá certo no meu tom de pele Tá vendo? Ela não fica tão clara, né? Eu gosto muito dessa base Muito desse tom E vamos para o corretivo agora Vou tá usando hoje com vocês Minhas coçando já, ó Posso passar nada de base No nariz que eu começo a coçar Corretivo nós vamos usar esse daqui, ó Esse bastãozinho Que é o Beige Escuro Tá? Ele é um pouquinho mais claro Que o meu tom de pele, ó Eu adoro esse corretivo também Gosto dele pra fazer esse Essa parte aqui um pouquinho mais clara, né? Iluminada, ó Mas ela não é tão, tão mais clara Então por isso que eu gosto dele Vou espalhar aqui embaixo Eu tenho uma cobertura muito boa Esse corretivo da Mote Real É muito bom Cobertura boa Ele é sequinho, sabe? Vou esfumar com o pincelzinho Ó Dando umas batidinhas assim Com a batidinha mesmo Já dá em eliminação Já espumei Vou passar um cotonete aqui Na minha sobrancelha Pra tirar a base Que tá nela, tá? Embora, depois eu faço de novo Porque o pó também vai nela Mas é porque eu fico agoniada De ver base aqui na sobrancelha A gente fica muito agoniada Olha, vai muita base na sobrancelha Vou limpar agora Depois eu limpo de novo Vou tá passando agora Um pozinho mais claro, tá? Eu vou usar esse daqui Deixa eu ver se eu acho ele aqui Peraí Então um pouquinho mais claro Beige médio Da Mote Real, olha Beige médio E vou soltar ele aqui embaixo Onde eu coloquei o corretivo Vou só soltar, tá? Vou pegar um tanto aqui, ó Um tanto assim E vou soltar aqui embaixo, ó Assim, ó Por que? Não posso ficar pressionando muito Porque depois aqui Vai ficar difícil de tirar Porque isso aqui é pó Pó compacto Não é pó solto Então se eu colocar muito Ó, só fica jogando assim, ó Se eu ficar apertando Fixando Pra sair isso daqui Vai ser a luta Então só um pouquinho assim De ficar mais claro Vou fazer aqui um contorninho Vou usar essa base aqui Bastão Mate Real também 520 NQ Vou fazer aqui um pequeno contorno Pequeno não, né? Um pequeno grande, ó Contorno Eu tô amando esse bastão Como contorno Porque ele é fácil de esfumar também E como essa base Ela é um pouquinho só mais clara Que minha pele Eu gosto de fazer um contorninho E a iluminação, né? Pra poder aí dar certo Devolver a sombra do rosto A iluminação Venho com o pincel também, ó E vamos esfumar isso tudo, ó Desfumando com cuidado Ele é muito fácil de esfumar Essa base em bastão Por isso que eu gosto dela também Porque ela é bem fácil de esfumar Então eu gosto bastante Eu esfumei tudo Olha só como já devolveu uma sombra aí, né? Deixa eu esfumar mais aqui Ó Como devolve uma sombra aqui, tá vendo? Mais escurinho Tô aprendendo, né, minhas amigas? Só que um curso não resolva, né? Olha só Agora vou passar um pó Da cor do meu rosto Que vai ser o marrom Marrom, marrom, marrom Claro Ó, mateal Vou pegar o marrom clarinho E vou espalhar pelo rosto Inclusive tirando essa parte branca Aqui também Ó Colocar em tudo assim E vou tirando essa parte Que tá com o pozinho mais claro, tá? Desfumando Daí a gente sabe como que sai mais fácil Tá vendo? Não, se a gente solta ele Depois da hora de esfumar É mais fácil Agora se a gente aperta Ah, pra sair depois Vai ser a luta Uhum Então tem que pegar e soltar A pinha não tem o pó solto Na Color Friend Já bom tem Mas a Color Friend Ainda não tem Um pozinho solto, né? A gente tem que se adaptar Porque tem Ó Fiquei pó em tudo Agora eu vou com a minha sobrancelha Dar uma preenchidinha Vou usar essa paletinha aqui, ó Muito linda Inclusive Meu coração quebrou, gente Nossa Fiquei tão triste Olha só Aquele coraçãozinho marrom Quebrou Pensa na minha tristeza Vou me descer o pincel Aqui um pouquinho Na água micelar Assim, ó Pincel bem fininho E vou Misturar aqui Esse escurinho Com marrom Colocar os dois Misturadinho, ó Um pouquinho do marrom Um pouquinho do escuro E vou contornar minha sobrancelha Esse pincel aqui é da Macrylan A23, ó E venho aqui contornando Minha sobrancelha Do meio pro final mais, tá? Preenchendo aqui os buracos Fazendo designzinho Ó Dando uma arqueada Aí com o que sobra Eu dou uma esfumada aqui na frente, ó Mas só com o que sobra no pincel, tá? Eu não volto lá na paletinha, não E venho esfumando aqui Porque senão fica muito marcadão, né? E eu particularmente não gosto Assim já fica marcado, ó Então tá bom assim Se comece mais leve, né? Ó Assim Vou fazer na outra Então, amigas Vou pegar o meu pincelzinho aqui da Avon Vou dar uma penteadinha assim Pra dar uma esfumadinha a mais Faz tempo que eu não marco minha sobrancelha assim Gente, tô me estranhando um pouco Mas é porque faz tempo que eu não faço isso na minha sobrancelha, sabe? Mas eu gosto dela assim marcadinha Que faz tempo que eu não faço Agora, amiga, vamos para os olhos Hoje eu vou usar com vocês uma sombra Que não é sombra, na verdade, né? Aquela 3 em 1 Na cor rosa Que pra mim isso daqui é bem nude, ó Que lembra que eu falei desse produtinho aqui Em algum vídeo aí passado Esse é a cor rosa Que pra mim é nude Eu gostei dela Como sombra, tá? Porque como blush ela não iria funcionar Não, senhora Então eu gostei dela mais como sombra Do que como blush, como batom Então nós vamos estar passando ela Porque ela é bem clarinha Fica só aquele fundinho bonitinho, sabe? É da Color Trend 3 em 1 A cor rosa que parece nude Sim, senhora, parece nude Vocês vão ver no olho como ela vai ficar Ó Vou aplicar nesse daqui com vocês E o outro eu aplico sozinha, ó Ela seca muito rápido Eu adoro o efeito dessas sombras 3 em 1 Sombras não É produto 3 em 1 Da Color Trend Porque eles ficam bem sequinho Rápido, sabe? Seca rápido, ó Ela vem esfumando assim Com a mão leve Tá vendo, ó? Que ela fica só uma sombra Ela não fica Não é rosa Isso nunca, gente Isso daqui é nude Muito nude Ó Mas eu gosto desse efeito Mais natural, sabe? Esse fundinho bem clarinho Quase nada Eu particularmente gosto Gosto muito Olha só Como é que fica, tá vendo? Ela fica bem suave Vou até voltar com mais um pouquinho Vou aplicar mais Já secou Ela seca muito rápido Muito rápido Ó Tá vendo? Fica só um fundinho bem leve, ó Quase nada Fica bem levezinha Parecendo um fundinho rosinha Não Um fundinho mais malzinho Assim, né? Olha só Tá vendo? Então, amiga, ficou assim o olho, ó Só um fundinho mesmo E na linha d'água hoje Eu quero usar esse lápis da Colortrend Azul Que faz tempo que eu não uso também Eu adoro lápis azul na linha d'água E eu vou tá Ai, minha Deus Quase que eu amo as coisas E eu vou tá passando Porque eu adoro lápis azul Gente, sério Eu amo lápis azul Da linha d'água azul Amo Ó Vou passar aqui tudo na linha d'água Esse lápis da Colortrend Eles são fortes, né? Ó Olha como é que fica bonito Eles são bem fortes Eu gosto deles Outro lado Fica muito bonitinho O lápis colorido na linha d'água Eu pelo menos gosto, né? Acho bonito Ó Assim Acho que eu peguei mais pesado nesse lado, né? Acho que eu peguei mais pesado nesse também E vamos passar agora Máscaras de cílios Bastante máscara de cílios Vou usar a nova A Superlong Vou usar ela E já volto, amiga Porque a máscara de cílios demora Olha a pincel da Superlong Como ela é ótima esse pincel Eu amo esse pincel Esse sininho Vou lá passar E já volto Amiga, olha como esse rímel Essa máscara de cílios é maravilhosa Me fala Deu uma escaladinha aqui, ó Mas para não secar Para poder limpar De blush Tava acabando Já na nossa make De blush Faz tempo que eu não uso também O bronze agora Da Colortrend De pena que não tem mais, né? No catálogo Mas ele é muito lindo, cara Esse blush Eu adoro esse bronze agora Ele é muito sutil Bonitinho Sabe aquela vibe de verão mesmo? Olha só Ele fica lindo Nada pesado Olha Fica muito bonitinho Pena que saiu de linha, né? Vai bem Ele tá no site Às vezes eu vejo ele lá pelo site Mas não é sempre também, não E eu adoro esse blush Comparia muito outro dele Olha que lindo que fica Vou fazer essa makezinha Super básica e bonita, né, gente? Sabe o que é isso? O lápis azul, ó Dá uma diferença, né? Parece que você tá super parra Mas não tá De batom Para dar um poder Na nossa maquiagem Vou colocar esse da linha Infinity Colortrend Infinity Na cor ameixa É uma cor muito linda Olha só Muito maravilhosa Vou passar ele Ele é lindo Olha o cheiro Então cheirosinho Bom, tua amiga Assim que ficou Nossa make Comenta aí se vocês gostaram Foi uma make bem simples, né? Eu acho que eu peguei Só um pouco mais, assim Pesado no olho No azul E também no batom, né? Para dar uma diferença Já que a gente não tem Uma sombra poderosa Tal Mas é um tipo de maquiagem Que dá para vocês fazer aí Qualquer ocasião É uma make bem bonitinha Bem diferente Na batom azul Deu toda a diferença Deixa o like do amor Se vocês gostaram E se inscreve nesse canal Se você é uma vamozeira Se você gosta De produtos da Avon Se inscreve, minha amiga Fica por aqui Vai no meu Instagram também Estou sempre postando Videozinhos de make Fotinhos de make Dicas de make Por lá também Tudo com a senhora Avon Tá bom? Um beijo Nesse coração lindo Da minha vida A gente se encontra amanhã Semana só começando Te espero, tá bom? Beijão E até lá